o pessoal veja a importância do sistema de backup eu desliguei a bomba aqui para fazer uma manutenção rápida né dá uma olhada aqui deu que uns 20 minutos e os peixes já estão tudo subindo a gente fosse uma falta de energia e essa dá para ver o lombo dos bichos o tamanho dos pintados é isso aí se eu pego eles melhor daqui o sol está atrapalhando pessoal o sol é complicado na hora que você não precisa dele olha aí o tamanho dos bitelos rapaz tem tem pintado aqui de um quilo e pouco já e aí bichão e aí já vou ligar água para você filho o venta aí e até os juvenis também que estão passando já oxigênio e olha que quase toda semana eu tô abatendo um ou dois pintado que é para diminuir população aqui eles não sofrem quando desligar a bomba é mais e aí é só assim para ver vocês em é beleza aliás são pita também e essa caixa que eu tô acabando com tudo porque eu não vou mais criado essa espécie se eu vou ver se você cria só as grifes é isso aí vídeo rápido tudo fosco aí que nem deu para filmar direito mas é a única maneira de mostrar para vocês aí olha o balé dos bichos horrível a filmagem cara é o que deu valeu muito o que eu mais quero é te ama na praia ah diz eu te amo bem na tua cara ah o meu coração tá perguntando por você ele só volta a bater quando você aparecer então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso